Tá rolando uma conversinha aí que quem tomou a AstraZeneca ganhou o poder do eletromagnetismo. Vamos testar então. Tô aqui com o Igor e olha só, temos aqui um clips e olha o que vai acontecer. Mostra lá. Ficou pregado. Igor, você é o magneto, é isso? Sou o novo magneto. É o novo magneto. Vamos testar então, pra ver se isso faz sentido. Eu tenho um imã aqui. Olha só o imã, o mesmo clips. O que que acontece? O clips fica pregado. Se eu colocar um papel em cima do imã, o clips continua pregado. Por quê? Porque o eletromagnetismo consegue superar a presença do papel aqui em cima. Então, se o Igor está com poderes eletromagnéticos e o eletromagnetismo consegue passar papel, Então, é esperado, segura aqui, Igor, por favor, que o clips continue pregado, certo? Observem bem. Vem pra cá. Olha o clips aqui. O clips cai. Por quê? Porque não tem nenhum eletromagnetismo aqui. Sabe qual é o problema do Igor? Banho. É isso. Banho. Na verdade, não. Se você pegar... Pega aqui. Se você pegar água, por exemplo, espirrar aqui, espalhar um pouquinho, essa umidade cria uma viscosidade que consegue fazer com que o clips fique pregado. O clips é qualquer coisa, independente de ser metal ou não. Então, se você tomou AstraZeneca, Coronavac, Pfizer, se você tomou um chá, se você fez qualquer coisa e passar uma água aqui qualquer, vai criar uma viscosidade. Se você não passou água nenhuma, o seu problema se chama sebo. Entendeu? Como todo mundo tem, né? Uma produçãozinha. Se você tomar um banho e secar bem, acabou o seu eletromagnetismo. Então, não, pessoal. A AstraZeneca não faz com que você vire um imambulante de jeito nenhum. Tá? Não, não só a AstraZeneca, como qualquer outra vacina. E aí me falaram, ah, como é que você tem o tal do hidróxido de alumínio? Só o hidróxido de alumínio é um composto utilizado em vários fármacos, tá? Que não faz nenhum mal ao ser humano. Se você mesmo já tomou vários fármacos com hidróxido de alumínio, e diga-se de passagem, o alumínio nem tem essa capacidade eletromagnética. Então, fique tranquilo, tá? Vai tomar vacina, a quem estiver no posto, não é, não chega lá, eu vou escolher, não. Vai tomar vacina, a quem estiver no posto, e se tiver muita coisa pregando em você... Toma um banho. Toma um banho. Ah, tem outra coisa. Hugo, já tomei banho. E não sai. Ah, mas tem um negocinho que é o seguinte. Sabe quando você vai se vacinar? E dão pra você um band-aidzinho, né? Um pedacinho, ou seja, de esparadrapo. E aí, o que que acontece? Pode secar bem aqui, pra não dizer que, né? Seca bem aqui, tá? A pessoa chega e faz isso aqui, ó. Cola o esparadrapo, ok? E você fica com esse esparadrapo o dia inteiro. Aí, uma hora, você vai tirar ele, né? Na hora que você tira, vai ficar ainda um pouquinho da cola do esparadrapo, né? E quando você coloca qualquer coisa em cima, independente de ser um metal ou não, é isso aqui que acontece. Vai ficar pregado. Entendeu? Qual é a solução, mais uma vez? Um banhozinho. Um banhozinho. Esfrega bem e acabou o eletromagnetismo, tá? Vacinas são seguras. As que estão em curso são eficazes também. Vá pro posto de se vacinar quando for a sua vez.